Olá, olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal no YouTube. O vídeo de vocês vai ser um vlog. Eu vou ao shopping com a minha mãe agora e são 3h45. E disse-te que eu vou fazer um vlog porque acho que nunca filmei um vlog. Não já filmei um vlog, mas não mostrei muito o shopping e não mostrei mais o dia-a-dia. Foi um vlog mais da semana, então não deu para mostrar muito bem. E agora pode ser um gravar para fazer gente ou vir em casa e gravar para fazer gente antes de sair de casa. Estou com o bato da dona dente. Estava com o bato da dona dente. Estava linda. Bem, vou-vos mostrar o meu outfit. Outfit. Estou tindo com o bato da dona dente. Estava com o meu. O que é isso? Vou com o meu cataco roxo. É de Sadi Vários. Estava aí há uns 4 ou 5 anos atrás. Vou com uma blusa preta. Assim, faço Sadião também com as calças. Cintura subida. Vou-vos mostrar num vídeo de compras em breve. E vou com os meus pés com a minha Charmex. Tchau, pois é tanto que eu não uso elas. E depois vou com uma mala preta. Vamos ao shopping. Vem com novembro. Espero muito que vocês gostem deste vídeo. Estou a tentar gravar vários vlogs e todos correm mal. E eu nunca vou publicar. Porque fica assim um bocado estranho. Mas esta vez eu prometo que o vlog vai ficar melhor. Está bem? Venham comigo. Começa mais um vlog. Tchau, pronto. Tchau. Ok, não está passando. Vamos ouvir mais um bocadinho. Sim, é um bocadinho. Não tem! Vamos esse pingue dos ou esse pingue do dá uma assim? O quê? Marcelo, aqui não vamos ver aqui este O quanto faz? Vamos ver aqui este e aqui não vamos ver aqui Não, faz a rotunda e fiesta ali, dã! Para sair, põe para casa? Ah, pois sim! Claro! Como é que isto chama-se? Isto aqui! Ah, esquece! Amiga, já saí do shopping, agora estou no pingue doce de Faro Eu fui ao shopping do Faro Algarve Não filmei muito para fósseis lá porque eu estava com muita, muita vergonha Mas, agora vou falar com fósseis porque estou sozinha na casa de banho, o pingue doce O último que vocês viram estava a sair do shopping para o Algarve Não sei se vocês sabem, mas o shopping é tipo aberto Tipo, não tem telhado É tipo aberto, é no ar livre E alguns dos shoppings são tipo Tipo, numa casa Uma casa, mas tipo À volta tem As lojas E nós, não é à volta, tem as lojas Mas tipo, ao ar livre E apanha-se frio e eu estava com uma beca Que susto, é para a casa dos meus homens E eu estou aqui no pingue doce Vim às compras com a minha mãe Eu peço desculpa se não filmei muito para fósseis lá no shopping Eu começava com vergonha Não provei roupa nenhuma porque não gostei roupa nenhuma Por isso também podia ter aproveitado para filmar lá Mas não filmei porque não tinha vergonha E eu também não Não tinha gostado Por roupa nenhuma, por isso não aproveitei E eu agora faço as compras com a minha mãe E depois vou para casa e já falo com vocês em casa, tá bem? Milhado, beijinhos e até já Bem pessoal, acho que é a casa agora E são cerca de 9 e 3 minutos Vou desmaquilhar e vou tomar um banho E a seguir vou jantar E depois de ver o jantar vou editar esse vlog E vou ver a novela Única Mulher E a seguir vou dormir Para descer o sono, né? Que está sei lá para 3, 4, 5 da manhã E vim finalizar aqui o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Foi um vídeo diferente Foi um vídeo que... Foi um vlog Mas neste vlog Que eu nunca mostrei muita coisa E eu também quero despedir desculpas Se o vlog não ficou assim grande coisa Mas eu estou a aprender A filmar em público e a perder a vergonha Assim, eu sou uma pessoa que não tem vergonha de nada, né? Mas filmar em público e estar a falar com uma câmera e tal Ainda em Portugal E ainda existe esse tabu Se calhar não é a palavra certa Mas acho que vocês vão perceber Como já tinha tido, vim finalizar o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Comentem cá em baixo Subscrevam o canal Divulguem E vim-vos no próximo vídeo Ah, outra coisa, visitem o blog Todas as terças e sextas-feiras Existe post lá Post sobre tudo e mais alguma coisa Visite o blog O link vai estar cá É o primeiro link Um grande beijo E fiquem com Deus Tchau